E ser um dia entre os meus pés e os meus crentes vão pescar É pessoa que tem um dia deَو'o piscar Parafada naqueles lhes pô'o piscar E ser um dia entre os meus pés e os meus crentes vão pescar E a gente se não tem um dia de pô'o piscar É pessoa que tem um dia de pô'o piscar Parafada naqueles lhes pô'o piscar Diz com o que o Prisca é um bom de frec, Eu sei que sempre tem um vídeo, só um bom de frec. De sobrou-mei-te, eu devo até o fim de lia, Eu não posso pressar e nem tudo, até mesmo que o prédio vai, Tereza, eu sou mais, sempre me, não me peguei. Eu sou um homem, o Prisca, eu sou um bom de frisca. Eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem. Eu sou um homem de escola e um homem deus, eu sou um homem deus. E para comer com essas coisas doém e mais nesse para juice. E para comer uma casa láhão e directamente pela desferió. O tempo es ANNO quando os recordam. O tempo não faz esse trabalho de PA&E. E para os começo 16 masks. E para você ficar aqui no frisco mas, pergamu ou não aqui agora. E vocês queriam Academy? Vocês che ARTIAM Empire hoje heter 빨리 Porto. Eu sei que você quer dizer isso no frisco, que é esse mesmo volume não é um bom de outro lugar! Eu tô falando mesmo de mim, eu tô ofiscado Eu tô com isso aí, eu tô quer com isso aí Que mim é seu seu, tô com isso aí Eu tô com isso aí, tem um grande consequência Eu tô com isso aí, eu tô com isso aí A questão é desconfissada, eu tenho com você Que o meu coração ia sentir, sim, eu sou quem fosse bem Que o meu coração ia, paço, paço, eu me matava um dizer É pra que eu me botar a noção. É pra que eu cante pegue. É pra que a nossa filha tanto pra mais canais. É pra que eu te vou, vindo ao contexto de memória. E a minha vida é a minha voz. O meu lado eu posso passar. É pra que eu me esqueçam que você tenha me colocar. Não é para que eu tenha me enganado. É pra quem eu me enganxe. Então eu tenho que pensar que a gente nunca tem sobre isso. Eu tenho a sua filha, eu tenho que ver a vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.